Música Esta família foi considerada uma importante produtora de laranja no município de Sairé, no agreste de Pernambuco. Mas os agricultores decidiram há dois anos mudar o cultivo. A enxada agora é usada para preparar o solo e plantar o maracujazeiro. Uma parte de um terreno de 12 hectares no sítio cajueiro é usada para nova cultura. São mil plantas que produzem semanalmente de 600 a 2.400 quilos da fruta. O manejo precisou ser modificado para atender a demanda do cultivo do maracujá. E o manejo tem alguma diferença? O manejo tem muita diferença, porque o maracujá você tem um manejo maior, mas tem uma lucratividade mais curta, mais rápida. E a laranja não. A produtividade da laranja demora mais, a mão de obra é menos, mas o custo dela para o que manda lucro é muito tempo. A mudança foi necessária porque a produção de laranja passa por uma crise na região. Os agricultores optaram por plantar o maracujá devido à demora em colher os frutos da laranjeira. A situação real do município, devido à falta de assistência técnica, fez com que os agricultores não se prolongassem na cultura permanente. Devido à mão de obra que nós temos no município, que está um pouco fracionária. Então o agricultor viu como se transformando uma cultura de permanente para uma cultura de curto prazo, que é o maracujá. A safra da laranja só começa de dois anos e meio a três anos depois do plantio. Já o maracujazeiro leva entre cinco a seis meses para a primeira colheita. Um outro fator é a frequência da safra. Enquanto a laranja só é retirada uma vez por ano, o maracujá é colhido toda semana. O lucro se torna maior, pois uma caixa com 20 quilos de maracujá é vendida a R$ 35,00. Enquanto uma caixa com 25 quilos de laranja é comercializada a R$ 20,00. O maracujá pareceu ser uma boa fonte de renda, mas o surgimento de uma praga preocupou os agricultores. O problema é que a gente está gastando muito agrotóxico. De primeiro, os plantões maracujá passavam agrotóxicos de 15, 15 dias, de mês e meio. O lucro vem os dias, a gente chega a passar venda duas vezes por semana para primeiro lucrar. E tem vezes que ainda não resolve o problema ainda. Por semana, o gasto com agrotóxicos chega a R$ 1.000,00. Mas a preocupação dos agricultores é que o uso dos produtos não tem impedido a praga. O veneno é aplicado na parte externa das flores, mas muitas vezes o problema se aloja no interior delas. Como ainda não há conhecimento em relação ao ocorrido, os produtores perdem no volume colhido. Essa praga quer dizer que é um negócio que ninguém sabe nem explicar, sabe? Porque nem passa tudo veneno e nem sabe nem qual é que cura. Quer dizer, o maracujá tá, o grosso do maracujá tá tudo, já segurou. A velha praga derrubou tudinho, o chão ficou grosso. Quer dizer que a gente trabalhou em vão.